Agora você internauta fica plugado com as informações do mundo, da TV e da fama. Famosos na web. Famosos na web. Fumava setenta pedras de crack, diz Rafael Ilha, sobre vício em drogas. Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. Rafael Ilha participou recentemente do reality Power Couple ao lado da esposa. Porém, algum tempo atrás, o artista estava afundando nas drogas. Em entrevista ao programa do Pochá, o ex-polegar falou sobre a fase difícil e chocou ao revelar o número de pedras que fumava ao dia. Abre aspas. Fumava setenta pedras de crack por dia. Eu cheguei a morar quase seis meses na rua. Praticava pequenos furtos para sustentar meu vício. Fecha aspas. Revelou Rafael. O músico ainda contou que chegou a ficar mais de uma década mergulhado nas drogas. Abre aspas. Perdi treze anos da minha vida. Fecha aspas. Disse ele. Vale destacar que Rafael e sua esposa Aline eram um dos casais mais fortes do Power Couple. Porém, foram eliminados há poucos dias. Antes de entrar no reality de casais, o artista quase participou de A Fazenda. Mas após algumas polêmicas, acabou sendo descartado da atração. Se você gostou desse vídeo e dessa informação, dê um like agora. Inscreva-se no nosso canal Famosos na Web aqui no YouTube. E fique plugado. Famosos na Web. A fama e a TV. A qualquer momento de volta. Pra você, internauta. Pra você, internauta.